Olha aqui Bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou o Arthur e eu vou falar hoje sobre a animação Festa no Céu A trama de Festa no Céu acompanha Três amigos desde criança Que é o Manolo, o Joaquim e a Maria Que são três crianças que vivem numa cidadezinha No México, toda bonitinha, toda legalzinha E eles são grandes amigos, eles vivem grandes aventuras Até que um dia acontecia um evento Que faz o pai de Maria Mandela pra longe Pelo aprender a se tornar uma moça Enquanto o Joaquim e Manolo crescem Esperando o dia que a amada vai voltar Enquanto isso, nesse meio tempo O Joaquim se torna um grande Herói pra cidade Não só pra cidade, mas todo o México Porque ele salva todo mundo De uma terrível gangue de um cara muito malvado E Manolo tenta seguir os passos da família Tenta seguir os passos do pai E se tornar um toreiro Isso tudo acontece enquanto La Muerte e Chibalba Que são duas entidades do mundo dos mortos Fazem uma aposta pra ver qual dos dois rapazes Vai conquistar o amor de Maria Enquanto La Muerte aposta em Manolo E Chibalba aposta em Joaquim Até o momento que Maria volta E a gente acompanha pra ver qual dos dois Vai conquistar o coração da moça E ficar com ela E fazer uma das duas entidades Ganhar a aposta O trailer meio que entrega Mais ou menos o que vai acontecer no filme Que o Chibalba vê que vai perder a aposta Aí decide interferir E Manolo acaba morrendo Sendo mandado pro mundo dos mortos E lá no mundo dos mortos Ele tem que encontrar uma forma De voltar ao mundo dos vivos Pra conseguir o amor de Maria Mas a melhor história começa em um dia mágico Um dia em que os espíritos atravessam os mundos E tudo pode acontecer Ah, olha lá Dois grandes amigos Ah, e apaixonados pela mesma garota Estão se comportando feito robos Peraí, eu também? Você escolheu uma bem bravinha, hein? O roteiro tem alguns elementos Elementuzinhos O roteiro tem alguns elementos de Romeo e Julieta Não é uma história de Romeo e Julieta Que tem a família Capolei Tem a família... Não, não, não chega a isso Mas tem algumas coisinhas Tipo do pai da Maria Não ver o Manolo com os bons olhos e tal Mas eu diria que O filme é mais uma história de amizade De companheirismo entre os três personagens Não é somente uma história de romancezinho Bonitinha para crianças Não, tem essa pegadinha meio de amizade Acima de tudo Tem o lance da Maria não ser uma Donzela em perigo o tempo todo Eles até brincam bastante com isso Em determinados momentos Todo mundo espera Ah, então Maria vai ser uma donzela Que vai ficar em perigo E cabe a ela se juntar ao rapaz Não, ela é uma personagem de atitude Isso acaba sendo bem legal Porque mostra que Não necessariamente precisamos fazer Uma personagem que seja Uma princesa Que seja indefensável Indefensável? Que precise ser defendida A gente não precisa fazer isso A gente pode fazer uma personagem legal Bem construída Sem precisar apelar para heróis Que salvem ela E Maria acaba sendo bem isso Que acaba gerando umas pedras bem legais Ah, eu falei para vocês que eu lutei esgrima Ah, eu falei para vocês que eu aprendi a lutar judô Essas coisas E acaba sendo umas tiradinhas bem engraçadas Também tem todo o lance do Manolo com a família dele E o pai dele Que eu adoro a história de pai e filho Mas tem o lance do pai querer que ele siga os passos dele E consequentemente da família Porque foi assim que ele foi ensinado Ou seja, o Manolo tem que seguir os passos do pai É obrigatório Não tem discussão Ele não pode se tornando um músico Que é o sonho dele E isso acaba gerando alguns conflitos bem legais Que mostra que acima de tudo É um filme sobre, como eu já disse, amizade Mas também sobre aceitar quem você é Sobre os outros também aceitarem quem você é Você não necessariamente precisa fazer algo somente para agradar os outros Não, você pode fazer alguma coisa para si mesmo E os outros têm que aprender a aceitar isso Por que você escolheu um ambiente mexicano Tem toda a ambientação mexicana Que envolve bastante o Dia de los Muertos Que é um dia específico no México Para comemorar aqueles que se foram Porque eles fazem um puta banquete Para as almas que já se foram de parentes queridos Meio que retornam nesse dia E é quando eles se sentem vivos novamente Que é quando eles estão vivos na lembrança Dos que estão vivos no caso E eles pegam bem esse contexto E acaba sendo bem legal Porque eles apresentam para o público mais infantil Isso tudo E mostra que não necessariamente a morte é o fim Que pode ser o começo de uma outra coisa Pode ser uma vida além da morte E mostra que não necessariamente a morte é triste Manolo, é tão bonito Eu vou perder apostas Resolve isso por mim, velha amiga Posso não ser o herói da cidade, Maria Mas eu juro com todo o meu coração Que eu nunca deixarei de amar você Foda! Manolo! A questão de animação A animação é belíssima Eu acho ela incrivelmente bonita Meio que tem dois núcleos Tem o núcleo real Seria com personagens até mais bem arrumadinhos Mais legalzinhos Que eu não gostei tanto Por achar até normal E tem o núcleo dos personagens do conto mexicano Que se passa na cidadezinha lá Que é o Manolo, a Maria, o Joaquim e tudo mais Que eles tem bem a aparência de madeira São bem como se fossem bonequinhos E é meio que explicado por que eles são bonequinhos Isso acaba sendo bem legal Porque mostra tipo É uma outra pegada, não é? Aquilo que a gente já está meio acostumado a ver em filmes de animação E por ter esse lance meio todo de madeira e tal O design dos personagens são bem bonitos Eles saltam bem aos olhos Tanto os personagens como os cenários Os cenários são riquíssimos de detalhes Tanto na cidadezinha normal Quanto no mundo de Los Muertos Deve ter milhares, milhares, milhares de detalhes Mas passou tão rápido Que você acaba nem pegando direito Onde eu estou? Bem-vindo à Terra dos Lembrados Não tente olhar tudo de uma vez só Festa no céu é uma animação muito bela Muito legal, muito divertida Que vale a pena assistir sim Vale a pena levar os vídeos Vale a pena vocês sozinhos Se você quiser assistir o filme 3D eu não acho tão legal Eu nunca recomendo 3D Porque não tem nada no 3D Que realmente faça Wow 3D é extremamente necessário Não Mas Festa no céu é uma animação bonita Que vale sim a pena Ir assistir em uma tela grandona E tem alguns problemas de ritmo No filme, infelizmente Tem alguns momentos que você fica Ou está meio devagar Ou está correndo demais Não tem uma coisa constante Um desenvolvimento constante No começo parece que está um pouco devagar Aí quando está chegando perto do final Eles correm muito para acabar com o filme E isso acaba sendo um pouco triste Tem, não diria bastante Mas tem algumas músicas no filme Que são músicas divertidas O que não dá para entender direito É a questão da dublagem Porque tem algumas músicas que estão em inglês E tem algumas que estão em português Qual é o critério de deixar inglês em português? Porque não deixa tudo de um ou tudo de outro? Mas é um filme legal Um filme divertido É um filme que vale a pena ir assistir Como eu já disse duas vezes atrás Estou dizendo a terceira agora Uma produção do Guilherme Del Toro Com um diretor estreante O Jorge Gutierrez Que é estreante nessa função de diretor de longa metragem E é um filme acertado Que é muito legal Se não fosse animação Lego Eu diria que é a minha animação favorita do ano Por favor, ajude-me a ficar com o amor da minha vida Se você completar essas tarefas Verá Maria de novo E bom, é isso Se você gostou do vídeo Dê aquele joinha aqui embaixo Se inscreva no canal Compartilhe esse vídeo pra todo mundo Compartilhe pra todo mundo E até a próxima